Música Tamo junto, tamo aqui ó, na plantação de cebola azulada com uma promoção para vocês hoje aí ó Hoje, quarta-feira, essa primeira semana do mês de agosto Aqui ó, essa daqui, a novinha, tá vendo? Ó, mas quem segue nós aí, já viu o tamanho que fica essa cebola azulada E a promoção que eu vou ter essa semana para vocês aí, é o seguinte Nesse mês de agosto, você comprou 500 mudas, 500 mudas da cebolinha azulada Eu vou passar para vocês aí, o frete a 100 reais Comprou 500 mudas, o frete fica a 100 reais, que eu tenho bastante muda aqui Esse daqui é só um pedacinho que eu mostrei para vocês das mudas que a gente replantou aqui na roça Mas tem mais canteiro com umas mudas maiores no outro canto de uma outra roça lá Que o Zé Paulo pegou e eu vou mostrar para vocês aí no vídeo que ele me mandou Olha a besteirinha, só cebola azulada, acabei de pegar ó Estou limpando aqui, estou terminando de limpar aqui ó, só azulada Entra na bocada, 21 canteiro Foi para lascar, aí já é grandão né Limpei, vou jogar um veneno, um adubo Você viu, tem bastante né, mas dura pouco viu Dura pouco e bem pouco Porque ultimamente a gente está vendendo bastante dela Então, se interessou aí na descrição, está passando aqui ó O nosso contato, chama lá no WhatsApp Que dá negócio, a gente faz negócio, tá bom? Agora eu vou tirar aqui 30 mudas Para a dona Nina, Nina, estou tirando suas mudas hoje Para mandar para você aí, tá bom? Bora lá E também mostrar para o pessoal aí também como está a horta né Aqui ó, estava plantado cebolinha, azulada aquela grande Tem o que? Tem 10, uma semana vai Tem uma semana que estava aqui Já vendi tudo, aquele canteirão todo que tinha aqui Já foi Agora, está chegando Remessinha nova aqui Que eu estou tirando muda Para vocês também, tá bom? Quero mandar um abraço aí para o Junior Ele é lá do Mato Grosso Fiquei de mandar um abraço para ele, ó Não mandei Junior, suas mudas foram na segunda-feira Já até sexta-feira Deve estar chegando para você aí Na sua cidade Um abraço também Para o Neiva lá do Mato Grosso também, Neiva Tamo junto aí Aqui ó Sempre mandando para vocês O pessoal está gostando Tem o muda de couve-manteiga Com raiz agora E eu vou mostrar para vocês O que está na minha roça ali Vem com nós Ó, aqui o taiãozinho todinho De cebolinha Do lado aqui, ó Couve-manteiga E aqui, ó As nossas mudas de couve-manteiga Tá vendo? Aqui ó Agora eu plantei elas E estou mandando Com raiz para vocês Quem acompanha nós Viu lá o canteiro que eu tinha De mudas Tinha porque Olha só como ele está Aqui ó Nossa roça Cadê a couve daqui? Colhi tudinho ontem Mandei 400 mudas Sem dar mais escura E sem dar clarinha E a clarinha foi embora Todinha Depois peguei mais 30 Depois peguei mais 20 Então já vou ter que plantar Outro canteiro Mas ó, ainda tenho muda Mais escura Tá vendo aqui ó Eu mando ela agora Com raiz para vocês Bora dar uma olhada Para ver como essa Como essa couve fica, né? Vamos ver a folha Grande dela ali ó Eu tenho plantado Lá no fundão da roça Onde o Rogério está regando Aqui tem a plantaçãozinha De alface Que eu já estou colhendo já 10 mil pé plantado É alface demais Rapaz Mas olha como murchou bastante Estava reclamando para mim Mas é o que eu falo Repetir a cultura No mesmo lugar Não é bom Vai colher uns pés grandes? Vai, claro que vai Aqui ó Olha o tamanho Tamanho desse alface Grande E bonito Mas perdeu ó Tá vendo? Queimou O cara agricultor Fala ah não Não é por conta disso não Mas tenho certeza que é Repetir a cultura No mesmo lugar Um ou outro Queima Não vai para frente Não adianta Aqui está a cebolinha dele Uma parte está vendida A outra parte vai ter Que passar o tobata Por cima Porque ó Nessa época do ano Ela começa a pegar um ferrugem Tá vendo? Aí às vezes É mais caro Você controlar Esse ferrugem aí Do que você Passar o tobata Por cima Pegar um canteiro Ou outro Fazer de muda E replantar de novo Então Tem que fazer As contas Na ponta do lápis Para ver Se compensou ou não Aqui Bora ver Essa rúcula Rúcula dele Está igual a minha Encalhada Ninguém quer rúcula aqui E aqui ó A covinha Já Grandinha Está vendo? Essa parte aqui É nova Então faz muito tempo Que está plantada aqui Ali no fundo Tem uma Aqui A folha Está muito maior Mas esse aqui Cole já Cole Dá Dá venda E muita venda Mas ali Eu quero te mostrar Uma coisa Olha aqui O que eu quero te mostrar O tamanho Dessa folha Rapaz Esse daqui Está vendo Que ele está Tão galhudo Tão galhudo É assim Que a couve fica Essa daqui Tem o que? Uns No mínimo Quatro meses Que o Rogério Tem plantado aqui No mínimo Aqui A parte que ele vai colher Mais para o final Da semana Que belezura Olha aí Que coloração boa Que tamanho De folha Essa daqui É a mais escura Se você olhar ali Dá para ver Pelo vídeo Uma mais clara No fundo da roça Ali Qualquer uma Folha que eu mostrar Para vocês Está uma folhona Está uma folhona E a clara E a clara Também tem Do mesmo jeito Muita gente Prefere a couve clara Mas olha Tem a folhona Também Aqui olha Então gente É essas as mudinhas Que eu vendo Para vocês E agora Mando com raiz Faz o pedido aí Me chama no whatsapp Quem já tem meu whatsapp É só chamar Quem não tem Na descrição do vídeo Tem o nosso whatsapp E eu mando Muda dessas couve Para vocês Está bom Convido vocês A seguir nossas redes sociais Arroba o agronossos Estamos no instagram Estamos no facebook E estamos no tiktok Também Está bom Chega com nós Plantaçãozinha De coentos Novinha Aqui olha Está vendo E vou te falar Essa Na outra semana Essa semana Mas na outra semana Já pode chegar aqui Com o afalon Para matar o mato Desse coentos Aqui olha E o coentos Vim nascer No limpinho Precisou de afalon Chama Que eu tenho também E eu sempre falo Você pegando O mato aqui olha Esse canteiro aqui Ele plantou primeiro Então o matinho Já Já veio Está vendo Dá para você ver no molho Vai passar o afalon Aqui pega esse mato pequeno Afalon Mata o mato todinho Deixa seu coentos Vim no limpinho Aqui olha Todo dia de manhã Rega Liga a bomba Para regar A cebolinha E o que mais tiver Daqui a pouco Vem para cá Desliga o aspersor Daquele lado E liga Desse lado aqui Depois Por último Esse lado aqui Bastante Aqui os meninos Tem Os talhãozinho Grande de roça E planta De tudo um pouco Aqui Atropelou a cebolinha Não tinha venda Passou por cima Aqui já tem Remessa nova De cebolinha Olha a cebolinha azulada Como é Está vendo Ela se destaca No meio das outras A coloração dela É diferente Você vê de longe Aí Esse canteirinho Eu falei Que tem para vocês Só chamar Que dá negócio Aqui está o coentinho Já grande Pronto para colher Caiu de preço Enquanto esses dias Estava com um preço Bom 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 Agora Deu uma caída Você vê aqui A cebolinha Como é diferente Essa já é da verde A cebolinha de roça Fininha Está vendo Essa daqui É o carro chefe Daqui O pessoal gosta muito Dessa cebolinha fina Aqui Alface Do lado Uma rúcula Com rabanete Rabanete Vermelhinho Gostoso rabanete Bom para vender Mas Sempre bom Tomar cuidado Para não plantar de muito Porque ele não aguenta Ficar muito tempo Na terra Aqui mais rúcula E aqui Mais mudinha Plantada De Alface Crespa Aqui foi todinha A roça dos meninos Bonita Do lado Ficar muito Alface 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 Amém.